Acesa a rua fosse minha Recomandar Bata! Patatatá! 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 E pelo monte! E tem de monte! E tem de monte! Pagulita! Mas essa rua fosse minha, Não tinha pra jetar Essa rua fosse minha, Não tinha pra militar Minha conta não há data, Olha o papo e chato Meusei, meu bom boquê, Qualigoria portar Bota a ordem que essa porra fazê tem que respeitar E até hora pra vender, e até hora pra molhar E a rua teria soldada, e não de terra Com a única da esquina, cortando o abelamento E o patrô, a cena seria de morte Depois do afondado, lixado, amarrado Puxo no cabeça, não é passar despercebido E no vento de um cavalo, seu poder cai pro patrô E se barra, tem nome, essa rua tem nome Mas se eu não conseguir, eu puxava o pote Revolver no buraco, tá fechado, eu prazer Tem rede de ponto, vida, na sala E o retalha, as palhacinhas, na responsa do punk As drogas, pressos, quilos, e até Timote Mas como essa rua, não é minha, tá uma bagunça Eu vou matando, eu vou homicídio, sem testemunha Esporta seu ambiente, meio de guardarilho O amor se realiza, entre buracada, essa rua Hoje a polícia fica, e o polícia não é a mínima Ah, hoje essa rua possibir Hoje essa rua é firme Hoje essa rua possibir Eu vou matando, eu vou matando Tá, 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 tá Tá, 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 tá Olha aqui, entra, 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 entra Estar no outro lado, lá sempre pra roletar Olha o que é Oh Cesta rua, certa rua, cordão 거ca do dining, ver Come no de barcoслorado, não é minha? Tá, 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 tá Atata, 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 atata Falha-se, a's falha-se Entende o que é. Entende o monte Entende o monte Como que fome, fami? Só gratidão, só gratidão Só pra saber se você aprendeu Se essa rua, se essa rua, se essa rua, se me eu como Ai meu cu, Louda, fura, fura Não espalháça, falhá sí Se taque de morte E os curardeiros da divã Que bem que foi Satisfação, boa que vozes salsam Salva pra geral,そう pra vocês Agradecer! Quem sabe o que eu estou falando? Agradecer!